E a nossa receitinha de hoje é essa maravilha, um sorvete de coco super refrescante e bem fácil de fazer. Ele é muito cremoso e os ingredientes você tem aí em casa. Bem artesanal, rende muito e facinho de fazer. Vamos aprender? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente! Vamos lá para a nossa receitinha? Agora vou começar a preparar o sorvete pela gelatina. Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina incolor, sem sabor e vou colocar aqui então nessa xícara. Esse pacotinho tem 12 gramas. E seguindo as instruções da embalagem, vou colocar aqui 5 colheres de sopa de água. Vou misturar e deixar hidratar. Reserve por uns instantes para que hidrate bem. Enquanto isso, aqui no copo do liquidificador, eu vou colocar meio litro de leite, uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Pode ser a marca de sua preferência. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Quanto mais gordura tiver o creme de leite, mais cremoso vai ficar o sorvete. Esse meu creme de leite tem 20% de gordura, mas pode fazer também com aquele 17%. Se você encontrar o de 20%, melhor ainda. E uma caixa ou uma lata de leite condensado. Este que eu estou usando é semi-desnatado e tem 6% de gordura. Todos os ingredientes que eu estou usando estão em temperatura ambiente. Poderiam ser gelados também, mas não tem necessidade. Enquanto eu coloquei os ingredientes aqui no copo do liquidificador, foi tempo suficiente para a gelatina hidratar. E agora eu vou levar a gelatina ao micro-ondas para dissolvê-la. Eu vou levar de 10 a 15 segundos. É importante levar por pouco tempo para não ferver. Se você não quiser levar ao micro-ondas, pode também levar em banho-maria no fogão. Retirei do micro-ondas, já ficou assim bem dissolvida. E agora eu vou acrescentar então na mistura que está no liquidificador. Agora vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Terminei de bater então os 2 minutinhos. Vou colocar agora essa batida em uma tigela e vou levar ao freezer ou ao congelador até que ela fique bem cremosa. Não é preciso esperar congelar, ok? Então eu vou fechar aqui para proteger e levar ao freezer. E assim que estiver na consistência já pastosa, eu vou dar continuidade. Aqui eu deixei o meu sorvete na geladeira há cerca de 3 horinhas. E ele já ficou assim então bem cremoso. Olha como já está bem consistente. E agora aqui eu vou acrescentar 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando um coco ralado médio. Se você quiser usar coco em flocos, também pode. Estou dando uma misturadinha aqui, porque agora nós vamos usar a batedeira. Então é só para não voar coco ralado. E agora nós vamos bater até essa mistura ficar bem cremosa. É cerca de 2 minutinhos. Aqui eu bati cerca de 2 minutinhos então. E observem como que ele aumenta de volume. Quase encheu aqui a tigela. E fica assim, olha, muito cremoso. Agora eu vou colocar então em um outro recipiente. E levar novamente à geladeira. É um sorvete bem caseirinho, muito saboroso. Rende bastante e sem adição de emulsificante. Tenho certeza que toda a sua família vai amar esse sorvete. E olha como rende. Esse meu pote tem a capacidade de 2 litros. Então está rendendo aqui 2 litros de um sorvete maravilhoso. Vou levar então ao freezer. Se você quiser pode levar ao congelador. Esperar então ficar na consistência de sorvete. E vamos servir para ver a cremosidade que fica. E eu já falo para vocês sobre a validade. Prontinho. Já deixei o meu sorvete no freezer. E agora é hora de vermos como está essa maravilha. Olha isso pessoal. Muito cremoso. Show, não é mesmo? Olha a perfeição desse sorvete caseiro. Eu já vou pegar mais um pouquinho aqui. E olha gente, como é cremoso. E eu estou com muita vontade de experimentar e contar para vocês como é o sabor. Vamos lá então. Gente, faz aí. E depois vem me contar nos comentários. É uma delícia. Um dos melhores sorvetes de coco que eu já experimentei. Muito cremoso. Doce na medida certa. O sabor do coco é super presente. É maravilhoso. Bem caseirinho mesmo. Super artesanal. E a validade deste sorvete aí no seu congelador ou freezer é de 60 dias. Faz que você vai amar esse sorvete de coco. E eu termino esse vídeo agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.